Música Olha, a gente já começa falando das enchentes, né? Aqui em Rio Branco, o nível do Rio Acre continua subindo e a situação continua atormentando as famílias ribeirinhas também no interior. De ontem para hoje, o nível da água subiu ainda mais. Os valseiros estão se acumulando nos pilares das pontes. Ponte Vanderlei Dantas, Ponte Juscelino Kubitschek. E tem a situação crítica também aqui na capital por conta da cheia do Rio Madeira, né? Que afeta diretamente o estado do Acre. Ontem, representantes da Defesa Civil do Acre fizeram um sobrevoo na área afetada. Eu quero ver a reportagem do Senildo Melo. Põe aqui na tela pra mim. É isso mesmo. Você acompanha as imagens agora. Agora, próximo à ponte Juscelino Kubitschek, a ponte metálica, aqui ao lado da Gamileira, onde, nesse momento, um rebocador tenta fazer a retirada de galhos, de árvores, falseiros que descem a todo momento da correnteza do Rio Acre. Isso é um indicativo de que o nível do manancial voltou a subir. Segundo informações da Defesa Civil Estadual, no início da manhã de hoje, já estava em 14 metros e 37 centímetros. Portanto, acima da cota de transbordamento, que é de 14 metros. Isso vem sendo influenciado, principalmente, pela cheia no riozinho do Rola, que atingiu 14 metros e 80 centímetros. A respeito da cheia do Rio Acre, nós conversamos com o coordenador da Defesa Civil Estadual, Coronel Gurdim. É uma cota alta, o rio estava descendo bastante, mas choveu muito lá em Brasileia nos últimos três dias. Essa enchente aconteceu há três dias atrás em Brasileia, e então encheu em Brasileia. O rio estava vazando em Chapuri, essa chuva foi para Chapuri, o volume do rio também aumentou lá, encheu muito Chapuri. Ele chegou a ultrapassar a cota de alerta, e com isso, essa enchente também chegou aqui em Rio Branco. Mas o que nos deixa tranquilo é porque em Brasileia, em Chapuri, já voltou a vazar, está vazando muito lá em Chapuri. O riozinho do Rola continua subindo. O riozinho do Rola, ele estava subindo também, parou de subir, já está descendo. Então, nós acreditamos que nas próximas 24 horas, aqui em Rio Branco, também possa baixar o nível do rio aqui. Acho que vamos passar o carnaval aí com o rio abaixo da cota de alerta, que é 13h50. Agora, o senhor esteve ontem em Porto Velho, em Rondônia, ali na cheia do rio Madeira, acompanhando como está a situação de momento e o nível do rio Madeira. Nós estivemos em Porto Velho, fizemos um sobrevoo na região que está inundada, na BR-364, na altura da comunidade de Mutum, e também na Balsa. Lá em Porto Velho estava o ministro da Integração, avaliando a situação de Porto Velho, de Rondônia, e também o Secretário Nacional de Defesa Civil. Então, a estrada está, boa parte, um trecho, está inundado, porém o tráfego rodoviário continua aberto. É um esforço muito grande que a Prodícia Rodoviária Federal está fazendo para manter a estrada aberta. O Acre não pode ficar isolado, então não temos ainda uma previsão de fechar a BR em definitivo, de que forma que a gente fique isolado. A nossa expectativa é que a situação possa se reverter. Por enquanto, o rio Madeira está com a cota de 18,56, é uma cota muito alta, é uma cota histórica para a Rondônia, mas vamos esperar que a natureza alivie o lado de Rondônia e que o Acre seja beneficiado com isso. Senil do Melo, para o Gazeta Alerta. Legenda Adriana Zanotto